O Coração Brasileiro O Coração Brasileiro Quem sabe é quem sente Só mesmo o Coração Brasileiro Tem razão pra seguir em frente Meu país é gente primeiro E alegria pode vir num repente Na vida tão desigual O bem tem que vencer o mal Coração Brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração Brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração Brasileiro Quem sabe é quem sente Que mergulho é a gente Que mergulho é a gente Que mergulho é a gente Veja os campos, veja as cidades O futuro chega e quer muito mais Só quem conhece a alma de um povo Traz um louco, traz um canto de paz E a vida do meu país E a vida do meu país Acordará pra ser feliz Coração Brasileiro Quem será capaz Lula sou eu Lula sou eu Lula é a gente Coração Brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração Brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração Brasileiro Quem sabe é quem sente